Ela quer tudo da Chanel, eu vou levar ela pro céu Colar e pingente, calcinha da Fendi, diamante no dente, quarto no motel Ela quer tudo da Chanel, eu vou levar ela pro céu Colar e pingente, calcinha da Fendi, diamante no dente, quarto no motel Mas tira lingerie, que eu te quero sem nada Se ficar linda, diluir, mas bem melhor pelada Tem um bag em cima da stand, pra te ver chapada Ficando igual um bar de funk, se acabar de abar Meu luxo é viver de lazer e nós vive na estrada Deixando a vida acontecer, quanto nós vem nós gastar Eu já tive na classe C, hoje eu nem pago entrada Primeira fila pra você, o resto nós descarta Ela quer tudo da Chanel, eu vou levar ela pro céu Colar e pingente, calcinha da Fendi, diamante no dente, quarto no motel Ela quer tudo da Chanel, eu vou levar ela pro céu Colar e pingente, calcinha da Fendi, diamante no dente, quarto no motel Existe vida mais barata, só que não tem graça Eu vou gastar só por prazer, pode encher sua taça Fazer um filme de você, estreia na minha casa No estilo cine, prevê, balança nessa raba Ela quer tudo da Chanel, eu vou levar ela pro céu Colar e pingente, calcinha da Fendi, diamante no dente, quarto no motel Ela quer tudo da Chanel, eu vou levar ela pro céu Colar e pingente, calcinha da Fendi, diamante no dente, quarto no motel